E aí pessoal, amanhã está chovendo hoje em Jamacaru, distrito de Missão Velha, interior do Ceará, macro região do Cariri, muito vento, muito frio, está aí chovendo. Hoje dia 14 de junho de 2024, é a hora 7 e 17. Muito frio, muito frio, muito frio, olha aí, muito frio. Só pedaço é a chamada do Alaripe, aqui no distrito de Jamacaru. E aí E aí E aí E aí E aí E aí